Colocando-se ao serviço do ser humano, o digital transformou o mundo. Mudamos mais rapidamente de profissão. Encontramos mais facilmente a nossa cara metade ou a nossa casa nova. E sim, o digital também revolucionou o imobiliário. É por isso que na IAD colocamos a agência imobiliária na esfera digital, desenvolvendo um modelo em que a sua felicidade está no topo das nossas prioridades. Um modelo assente numa rede de milhares de especialistas independentes, mulheres e homens próximos de si e de sua casa. Consultores disponíveis sempre ao seu lado, em cada etapa do seu novo projeto de vida. Com a paixão dos nossos especialistas, presentes em todo o país, apostamos no conhecimento do mercado local e num modo de funcionamento mais ágil para reduzir custos e distâncias e para trazer mais proximidade. Um novo modelo, mais humano, que permite que todos saiam a ganhar e no qual o esforço de cada um contribui para o sucesso de todos. Porque o sucesso de cada um dos nossos consultores passa pelo sucesso do seu projeto. IAD faz bem ao imobiliário.